E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife e é o seguinte, jovens, a Microsoft tá realmente querendo revolucionar o mercado dos games e eu acho que eles finalmente tão tomando uma posição muito certa. O problema é que os fãs do Xbox não estão gostando disso, jovens. Eu vou explicar tudo pra vocês, a gente vai analisar a situação pelos dois lados, ambos têm argumentos e depois eu vou passar o meu ponto de vista, necessariamente, o que eu acho que é o melhor pra comunidade gamer de maneira geral, ok? Bom, tudo começou há muito tempo atrás, lá na Ilha dos Nostra, eu ia fazer uma referência de uma música horrorosa, mas enfim, tudo começou há um tempo atrás quando Rise, Son of Rome e se não me engano Dead Rising e se não me engano Tomb Raider também deu treta, não porque Tomb Raider não foi exclusivo. Bom, enfim, alguns jogos exclusivos do Xbox One começaram a ser passados pro PC. O pessoal não tava com o Xbox One, os jogos já eram meio antigos, mas ficaram tipo meio Opa, pera aí Microsoft, isso aqui é exclusivo, o que vocês estão levando essa bagaça pro PC? É, mas estavam levando, estavam por enquanto tranquilos. Aí, anunciaram que Quantum Break, um exclusivo há muito tempo exclusivo do Xbox, assim que você comprar o Quantum Break na pré-venda, né, do Xbox One, você automaticamente vai ganhar o jogo pra PC, jovens. E não é só isso, ambos vão dividir a mesma campanha. Então, tipo, pô, tô jogando aqui no PC e tal, caraca, tô afim de sair, tá calor no meu quarto, vou jogar na sala do meu Xbox One, vou até lá e continuo de onde eu parei. Isso, pro mercado de games, é insano. Mas o que acontece é que o pessoal que tem o Xbox One, que comprou, que optou pelo console por causa dos exclusivos, está puto para caralho. Essa é a real, jovens. E, cara, por que que eles são putos? O argumento é simples. Gastei uma grana num console pra ter exclusivos do console. Vocês estão passando tudo isso pro PC. Eu teria investido esse dinheiro no console em um PC melhor. Essa é a grande briga, né? Até porque agora estão vindo várias ferramentas pra você streamar o jogo na TV, então não faz sentido. Então, a galera que optou pelo Xbox One está reclamando principalmente disso. Porém, aí que vem um ponto muito a se frisar. Sim, eu entendo a reclamação deles, mas eu acho que essa reclamação só deveria ser válida a partir do momento que o jogo fosse cancelado. Então, olha, Quantum Break vai ser exclusivo do Xbox. Aí, de repente, você vende pra Sony e não tem pra Xbox, ele vai ficar puta. Ele vai ficar aí, pô, comprou pra jogar o bagulho e não vou jogar o bagulho. Agora, esse pessoal vai jogar da mesma maneira. Lembrando que, em questão de custo, é muito mais barato você ter um console. Principalmente nos Estados Unidos, que é onde derrola grande para essas reclamações. É muito mais barato você ter um console e rodar e garantir rodar todos os jogos porque você tem um PC que você constantemente precisa atualizar, que existem outras coisas. Mas, em questão de custo-benefício, hoje dizem que é melhor ter um PC. Pela qualidade que você alcança, pela variedade de acessórios, esse tipo de coisa. Enfim, se você prefere PC ou console, eu acho que o ponto não é muito esse. Mas o que os fãs do Xbox estavam reclamando é que, então, é melhor você ter um Play 4 e um PC do que você ter um Xbox One e um PC. Na verdade, você ter um Xbox One e um PC legal, de certa maneira, é redundante. É isso que eles estão argumentando. Teve um cara que mandou um tweet, aliás, muitos caras xingaram muito o Phil Spencer, né? E o Phil Spencer, que é um dos poderosos chefões aí da Microsoft. Eu acho que ele é a maior cara do Xbox, né? No caso da divisão do Xbox, não da Microsoft, perdão. E qual que é a parada? Os caras foram xingar e teve um cara que falou Eu até cancelei a minha pré-venda do Quantum Break Porque vocês vão lançar pra PC Aí o Phil respondeu pra ele Cara, você cancelou a sua pré-venda de um jogo que você quer jogar Porque vai ter outra pessoa jogando no PC Vamos concordar que não faz muito sentido, né, gente? Eu entendo o cara ficar revoltado Eu entendo o cara falar que, porra, eu teria comprado um PC melhor se fosse a parada do exclusivo Eu, particularmente, tenho um PC bacana Eu tenho Xbox, mas eu trabalho com isso Então eu entendo a situação de mercado Eu entendo a situação de um cara que reclama sobre uma situação dessa, né? Tipo assim, pô, eu comprei um console por causa dos exclusivos Eu podia ter investido isso no meu PC Porque todo mundo tem um PC bacaninha em casa Um PC, um PC, aliás, um PC não bacaninha Mas tem um PC otimizável E com a grande Xbox One você otimiza o seu PC E aí a longo prazo acaba que o jogo acaba saindo mais barato no PC e tal Enfim, então assim Quando a reclamação é essa, eu até entendo a reclamação do cara Mas o que a Microsoft tá fazendo Não é uma ideia ruim Principalmente pro mercado, tá? Então eu acho que é óbvio que o ser humano ele olha pra si mesmo Eu sei o que tá fazendo mal ou bem pra mim Mas o porquê a gente tem que analisar é o mercado É a situação atual Quanto mais pessoas jogam um jogo Melhor o cenário desse jogo, certo? O competitivo vai ser ainda por plataformas diferentes Então no lugar de fazer criar o código que tava lançando mouse pra você jogar COD Na Sony lá, o P4 tava lançando Você mantém o Xbox One limitado ao joystick Pra que todos os gamers estejam no mesmo nível O pessoal do PC tem o mouse e o teclado pro FPS Né? Então eu acho que você consegue manter as suas comunidades Eu particularmente cresci sendo um console gamer Hoje em dia eu jogo muito mais no PC Até pela praticidade de produção de conteúdo Pela paridade gráfica que é superior Então o conteúdo que eu produzo pra vocês Fica muito mais bonito se jogado no PC Do que se jogado no console Eu entendo todos esses pontos, sabe? Mas o que eu queria realmente destacar aqui É o fato de que pro mercado de games Isso é realmente muito bom Então caso você esteja puta Porque tipo, porra, era um exclusivo e não é mais Isso eu acho mesquinho, amigo Sério, eu acho mesquinho E quando o cara ficar bravo Porque vai ter outra pessoa jogando o mesmo jogo Não parece muito que é tipo Sabe quando criança compra brinquedo E fica mostrando pra outra criança Tipo, olha o que eu tenho e você não tem Meio que parece isso, sabe? E eu gosto horrores do meu Xbox One Eu jogo pouquíssimo nele Pra produzir conteúdo aqui pro canal Mas sempre que eu pego algum jogo Que eu sei que é só por lazer Eu faço muita questão de pegar no meu Xbox One Se isso acontecesse pra mim ia ser sensacional Porque eu ia oficialmente tirar o Xbox One do meu quarto E colocar ele na sala E eu ia conseguir fazer esse cross, né? Jogar aqui e tal O jogo que tá lá Então pra mim seria muito bom Eu particularmente tô apoiando muito essa mudança no mercado Porque também eu acredito que o mercado evolui muito com isso Então no lugar da Microsoft ter que pagar uma empresa Pela exclusividade de um jogo de console E a Microsoft vai pagar uma empresa boa Pela exclusividade de um jogo pra PC e pra console Então você quebra um pouco a exclusividade Exclusividade extra que eu acho que é óbvio Que é isso que faz o mercado Talvez reduzir um pouco os preços Talvez ter uma variedade melhor de jogos Mas é que eu acho que no universo perfeito dos gamers A plataforma não deveria importar tanto, sabe? No caso, as empresas que deveriam se matar São as de produção de game Porque elas teriam que fazer games cada vez melhores Pra conseguir arcar o seu custo E pra vender mais do que o outro jogo Então a gente teria uma disputa entre qual game é melhor A partir do momento que você tem essa parada Do exclusivo, né? Então esse é o exclusivo desse Esse é o exclusivo desse A pessoa tem que primeiro de tudo optar por um console E depois disso ela vai comprar naquela linha de coisas E muitas vezes ela vai estar limitada Ao que ela vai poder jogar ou não E muitas vezes quando lançar um The Last of Us O pessoal do Xbox vai acabar fazendo muita expectativa Em cima de um Halo, sabe? O pessoal da Sony vai ficar tipo Caralho, eu queria jogar um Halo, mas não posso Então, eu honestamente tô muito a favor disso Eu peguei essa notícia lá no site do Adrenalina O link tá no topo da descrição E tem uma pesquisa, tá? E, cara, o que eu percebo é que 80% das pessoas Oficialmente não liga pra essa postura da Microsoft Realmente fazer esse cross-by dos mesmos jogos do Xbox One Serem pra PC 14% acha que essa política enfraquece sim o console E isso é inegável Eu realmente acho que enfraquece o console Mas eu acho ainda que estamos falando de coisa diferente, sabe? Eu acho que é diferente você ter um PC bolado E você ter um console de uma geração Por mais que o console ainda alcance Menos alguns picos gráficos e coisas assim Eu ainda acho que vale muito a pena ter um console Eu sempre gostei muito de ter um console, sabe? E principalmente o Xbox One Que eu acho que central multimídia, Netflix, sabe? Spotify, tudo... Acho que Spotify não funciona no Xbox Mas de resto, YouTube, tudo funciona sempre muito melhor no Xbox Do que no Play 4 Então eu ainda realmente vejo algumas vantagens De ter um console Quando você vai fazer uma competição console PC Você leva vários fados a isso E 4% realmente reclama e fala Que sim, comprei o Sony pelos exclusivos De certa maneira eu também comprei o Sony pelos exclusivos Que é pra trazer o conteúdo aqui pro canal Mas ainda assim Não consigo ver um lado negativo Em acabar um pouco com a exclusividade, sabia? Imagina se os jogos saíssem pra Playstation 4 e pra PC E os jogos saíssem pra Xbox One e pra PC E aí a gente sempre ia ter um ponto de conversão Que é o PC Apesar que aí oficialmente eu acho que os consoles morreriam Mas... De certa maneira eu acho bem vantajoso Pro mercado dos games Eu quero saber a opinião de vocês É lógico, deixem aí no campo dos comentários O que vocês acham dessa situação De começar a quebrar exclusivos? Aliás, o que vocês acham dos exclusivos? Comentem aí Queria agradecer mais uma vez o apoio de todos vocês Que assistiram o vídeo até aqui Um beijinho no popote na sua nádega direita Que tá escrito ali Sou sonista ou sou caixista, né? Eu acho que vou deixar você... Ou PCista Eu vou deixar vocês responderem Beleza, mano? Gente, muito obrigado Até a próxima Fui